O significado principal dessa celebração de hoje, né? Pois não, esse dia nós recordamos aqueles que amamos, que partiram para a vida eterna, mesmo com a saudade, recordamos também que temos fé e rezamos nesse sentido. A igreja peregrina, nós aqui na terra, rezamos por aqueles que a partiram, que chamamos a igreja triunfante, intercedemos uns pelos outros, pedimos que eles intercedam por nós e nós aqui intercedemos a Deus também por eles. É amor que nunca se acaba, é uma fé que permanece daqui, da terra ao céu. Este é o grande sentido deste dia.